Tales from the Crypt, ou seja, Contos de Cripta, como é chamado aqui no Brasil, é um seriado que foi inspirado parte dele nos quadrinhos, cuja saga leva o mesmo nome da adaptação. Foi exibido entre junho de 1989 a julho de 1996, com episódios inéditos lá nos Estados Unidos. Por alguns anos depois, ainda não tinha-se a expansão completa da TV a cabo. No Brasil, acredito que entre 1998 ou 1999, chegou por aqui na nossa terra Tupiniquim, exibido pela então Rede Bandeirantes. A direção está a cargo do cultuado diretor de filmes de terror, M. Night Shyamalan, aquele mesmo de Sexto Sentido, Corpo Fechado e A Vila, e recentemente, esse ano que nós teremos fragmentado um outro filme dirigido por ele. Segundo o próprio Shyamalan, ele tinha pelo menos 20 ou 30 histórias favoritas suas, que foram compiladas para este remake. Olha, estou, de certa forma, entusiasmado para ver aí o que vai sair deste seriado que a ETNT está trazendo aí, né, sobre contos de cripta. Eu tenho algumas preocupações também envolvidas neste mesmo entusiasmo. Quero dizer o seguinte, como ele mesmo disse, existem alguns episódios que são muito mais cômicos propriamente dito do que aterrorizantes. E o M. Night Shyamalan, ele não tem muito a mão para fazer esse tipo de coisa. Como já é notório que ele sempre traz em seus filmes alguns personagens com problemas familiares, outros um pouco mais perturbados, vivendo dentro de um drama muito denso. Recentemente, ele dirigiu também Wayward Pines, que não fugiu disso também. Era um cara que acaba se desligando da família, e tinha problemas com a esposa, acabava se envolvendo com uma moça que tinha sido sua namorada e que por pouco não se tornou sua amante. Então, tomara que ele deixe um pouco essa questão de lado, né, de querer envolver esses problemas pessoais dos personagens. Pois, afinal de contas, contos de cripta, ele tinha muito esse lado aterrorizante para a época, assistindo alguns episódios dos antigos, aqui mesmo no YouTube, eu vou estar deixando aí para vocês, inclusive na descrição, um link que através desse você pode puxar vários, mas resta lembrar que está tudo em inglês, tá, pessoal? Ainda se você tem dificuldade em colocar legendas aqui no YouTube, vou falar o que eu falo sempre nos vídeos aqui em inglês. Dá uma olhada lá naquele meu tutorial, onde eu ensino como que vocês podem colocar a legenda em inglês. Também vou deixar aqui na descrição, ok? Mas, continuando, falando a respeito de contos de cripta, ele tem tudo para fazer algo, sabe, muito legal, principalmente com os recursos que são usados hoje, que lá em 1989 não se tinha, e ainda assim conseguiram fazer algo de bastante qualidade. Para quem ainda lê os contos de cripta nos quadrinhos, tem acesso a histórias muito mais sombrias do que eram propriamente ditas no seriado, e eu não resisti, né? Como eu estava dizendo ainda há pouco para vocês, eu dei uma olhada aí, uns dois, três capítulos, né, para reviver, e os atores eram, assim, comparados aos de hoje, totalmente amadores, né? O que fazia você ter uma noção de história realmente que até certo ponto ela te levava ao suspense e depois levava você cair na gargalhada. e torna a repetir. Tomara que o M. Night Shyamalan, ele acerte a mão, né, em desenvolver isso. Mesmo porque, olha, até o momento que foi feito esse vídeo, eu ainda não assisti fragmentado, ele não foi nem lançado aqui no Brasil. Mas anteriormente a isso, ele teve três filmes, na verdade, né? Sexto Sentido, que fez o nome dele definitivamente, Corpo Fechado e A Vila. Passou disso, ele entrou num declínio total. Algumas pessoas, inclusive, que participaram de coletivas ou entrevistas individuais com ele, jornalistas como eu, disseram que o cara entrou numa arrogância total, principalmente em tratar a imprensa, e dirigiu, como eu disse ainda há pouco, para vocês, em termos de seriado, somente o A. World Pines até agora, que foi exibido pela Fox. E mesmo assim não foi lá essas coisas, na minha opinião, deixou muito a desejar. E já que eu estou falando a respeito de contos de cripta, vou lembrar a vocês também, que lá no meu outro canal, o Fato Notícias, eu tenho a websérie Vídeo Mistério, né? Onde eu trago algumas histórias, alguns relatos, alguns casos muito curiosos, envolvendo sobrenatural, ufologia, ou mesmo casos inexplicados. Se você está curioso para conhecer, também vou deixar o link aqui na playlist, ou vou estar deixando o link de alguns vídeos também, para vocês irem conferindo, e também se não estiver inscrito, lá no Fato Notícias, inscreva-se, que você não vai acompanhar só terror e mistério. Tem uma série de outras coisas, que eu trago por lá, bastante interessantes. Mas também, se você não está inscrito por aqui, no Sine Bobagens e Videotapas, se inscreve também, para dar uma forcinha aí para mim, né galera? Não esqueça também de deixar o seu like, e participar comigo aqui nos comentários. Combinado? Fala aí então, quais são as suas expectativas, para a estreia desses 10 episódios, de Contos de Cripta, que virá por aí, em breve na TNT. Um grande abraço, e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho